Muito bem turma, 3001 vídeo 7 Aqui vai, nesse vídeo vai constar o trabalho que vocês vão ter que ver o vídeo para realizar o trabalho, então vou pegar o trabalho no vídeo Eu, quando resolvi aquela questão da apostila envolvendo triângulo e um triângulo que era face de uma pirâmide que era uma questão complexa lá e que depois pedia a área do trapézio, aquilo tudo então os alunos estavam com dificuldade lembrar dos vários tipos de trapézio então eu estou fazendo um resumo aqui para vocês a respeito de trapézio tem um trabalho no final do vídeo na qual vocês vão olhar o vídeo para me entregar então nós sabemos que trapézio é um quadrilátero relembrando o trapézio é um quadrilátero, isso é uma figura geométrica de quatro lados e o que caracteriza o trapézio é que além de ser um quadrilátero nem todo quadrilátero é trapézio não basta ser quadrilátero, tem que ter um par de retas paralelas um par de retas paralelas a definição de retas paralelas mesmo é a distância separando uma da outra não quer dizer que essas retas elas sejam, os seus comprimentos sejam iguais elas são paralelas, distâncias iguais separando uma da outra então eu tenho trapézio exóscito, tenho trapézio retângulo e tenho trapézio escaleno eu tenho aqui um trapézio, um trapézio exóscito que vem lá, podemos até nos basear no triângulo exóscito tem dois lados iguais se tem dois lados iguais, o triângulo exóscito tem dois ângulos opostos esses lados, ambos também são iguais lá da propriedade de triângulos então eu tenho a base base maior e base menor e esses lados oblíquos às bases oblíquos é porque formam ângulos que não são de 90 graus isso aqui vai dar uma reta oblíquo às bases a base superior e a base inferior essas retas oblíquas às bases elas são iguais isso é a medida é a mesma medida isso aqui é 3 metros, ali também são 3 metros então olha aqui, trapézio exóscito lados não paralelos lados não paralelos são esses aqui são congruentes, são iguais então vamos prestar atenção aqui na parte interna dos ângulos tá esses ângulos aqui se os lados são iguais esses ângulos no mesmo segmento aqui esses ângulos são iguais esse ângulo é igual aqui agora aqui não aqui é um ângulo agudo e um ângulo obtuso somando os dois tem que dar 180 graus aí vem o trapézio retângulo que uma das questões que caiu acho que é um retrasado no colégio Pedro II até era falando de um trapézio retângulo não vinha o desenho aí você, bom, trapézio retângulo a figura está aqui tem dois ângulos retos isso aqui é um trapézio retângulo o que caracteriza o trapézio? um par de retas paralelas e os lados que não são paralelos esse aqui é oblíquo as bases esse aqui é reto forma dois ângulos retos é um quadrilátero tem um par de retas paralelas como forma ângulos de 90 graus aqui então nós temos um trapézio retângulo dois ângulos retos e o escaleno trapézio escaleno os lados que não são paralelos eles não são congruentes isso aqui são os lados paralelos esses lados que não são paralelos ou são lados oblíquos as bases oblíquos quer dizer não forma 90 graus forma ângulo dependendo do ângulo ângulo agudo ou ângulo obtuso essas retas são oblíquas quando não forma isso aqui não é oblíquo forma ângulo de 90 graus aqui não forma ângulo de 90 graus então os lados não paralelos eles não são congruentes esse lado e esse lado eles não são iguais são os três tipos de trapézio nós temos agora aqui uma outra propriedade do trapézio eu tenho um trapézio e tenho uma reta que vai de um lado ao outro do trapézio sendo que essa reta é paralela às bases é paralela às bases e não basta isso ela tem que estar aqui ponto médio do segmento AC e ponto médio do segmento BD então M é ponto médio é a metade da distância AC o ponto N é o ponto médio da distância BD tem que ser ponto médio tem que ser ponto médio para avaliar essa propriedade então o valor o comprimento desse segmento de reta aqui ele é dado pelo somatório dois segmentos A A mais B que é a base a soma das bases dividido por 2 AB é a base menor CD é a base maior dividido por 2 então pode saber esse valor aqui dessa reta o comprimento dessa reta uma vez que as extremidades estão localizadas no ponto médio do segmento AC no ponto médio do segmento BD esse valor aqui esse comprimento será dado que é a extensão de MN MN barra quer dizer o comprimento do segmento será dado pela a soma das bases dividido por 2 aí aqui eu botei agora baseado nisso aqui para vocês resolverem o exercício 1 calcule o valor de X e Y isso aqui é um trapézio estou querendo que você lembre dos ângulos e não dos lados isso aqui dá para ver que é um trapézio escaleno se fosse isso aqui fosse 80 aqui teria que ser 80 quando os lados os ângulos do mesmo segmento são iguais é porque caracteriza um trapézio escaleno e o ângulo agudo mais um ângulo agudo mais um obtuso tem que dar 180 graus aqui esse mais esse tem que dar 180 baseado nisso aí vocês acham o valor de X e Y aqui é um trapézio retângulo aqui é 90 90 aqui o ângulo agudo o ângulo obtuso nos segmentos ali nos quadrilatos o ângulo agudo mais o ângulo obtuso no mesmo alinhamento vão dar 180 graus vocês vão resolver tem o 3 aplicando a terceira propriedade aqui nesse exercício eu aplico a propriedade que é uma reta paralela às bases do trapézio e ela corta nos lados obrigos no ponto médio dos segmentos então tu vai aplicar aquela propriedade do trapézio e aqui eu também estou trabalhando com os ângulos certo aqui uma vez que o trapézio eu mostrei na sala de aula quando foi resolver aquela questão ela o trapézio ele surge na em paralelas cortadas por transversais certo isso aqui é reta paralela 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 isso aqui é transversais aí você pode resolver achar o valor desses ângulos por vários por vários por várias maneiras uma delas um ângulo obtuso um ângulo agudo 180 graus obtuso obtuso tem que ser iguais paralelas cortadas por transversais os ângulos agudos são iguais todos iguais os ângulos obtusos todos tem que ser iguais e paralelas cortadas por transversais o ângulo agudo com o obtuso tem que dar 180 graus um semicíroo então está aqui o exercício o exercício 4 5 e 6 divirtam-se e eu vou marcar o dia que vocês têm que me entregar isso e eu vou marcar o dia